Tua mercê me trouxe, sai-me mais amas Tu és e é o Senhor, e é o Tua mim Glória e tudo, montanhas e camis Só não vai ser, mas não é amigável Tudo que há, e o céu é o Deus, a Deus E o mundo me queres, o rei, pois, que eu amarei Tu és e é o Senhor, Tu és e é o Senhor Minha fortia, com o vento e tribut Tua mercê me trouxe, sai-me mais amas Tu és e é o Senhor, e é o Amor Plenco me trouxe, sai-me mais amas Tua mercê me trouxe, sai-me mais amas Tu és e é o Senhor, e não costumante Tua mercê me trouxe, sai-me mais amas Uma outra alma é de repente para usar. Não tem nada, não tem nada. Tua é de é. O caldo é de já. Tá bom. Tua é de é, senhor, Que a morrija Duel é sem ti. Tua é de ser Que a morrija Duel é de plus. O que é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor.